No dia 15 de janeiro, ocorreu a formatura da primeira turma de licenciatura em Ciências da Religião da UFSM em convênio com a Universidade Aberta do Brasil. O curso vinculado aos polos de Quaraí, São João do Polesne, Cacequi, São Francisco de Paulo e Constantina traz uma abordagem inovadora sobre a formação em ensino religioso. A importância do curso de Ciências da Religião, EAD, em sua área de abrangência nos cinco polos é a de preparar profissionais que irão atuar tanto nas escolas quanto em suas comunidades. Essa preparação tem acentuado valores ligados à ética do respeito, à tolerância, o reconhecimento e à inclusão do outro. Esses valores não só trazem o respeito ao outro em suas opções, mas também o respeito às instituições, sejam elas religiosas ou civis. O currículo do curso é inovador, contemplando a diversidade religiosa, a pluralidade de opiniões e a base argumentativa técnica e lógica. Aborda também questões raciais e sexuais com valores éticos para diminuir o anseio espiritual pelo qual nossa sociedade passa. O curso é o primeiro a ser realizado em universidades públicas federais no sul do país e teve como origem uma demanda que surgiu após a tragédia da Boate Kiss em 2013. Sediado no Centro de Educação da UFSM, é gestado a partir do projeto de pesquisa Catástrofe, Trauma e Resistência à Experiência na Formação de Professores. O curso vem responder a essa demanda que na época se impunha e que até hoje ainda continua a atuar no sentido de curar o trauma e pensar o trágico como algo que se torna hoje comum na nossa sociedade. Hoje a pandemia de Covid-19 mostra como o trágico continua e está presente de uma maneira constante em uma sociedade que pensa apenas no lucro exagerado e padece de uma crise espiritual sem precedentes que desorganiza nossas vidas. A primeira turma de Ciências da Religião da UFSM formou 44 profissionais que estarão aptos a trabalhar com a pluralidade de religiões. O ensino religioso é garantido pela Constituição, mas ele deve ser ministrado visando respeito pela diversidade religiosa no país. O ensino religioso não é catequese. Nenhuma outra licenciatura brasileira prepara professores a lidar com o conteúdo como a licenciatura de Ciências da Religião. É só cientistas da religião que vão estudar ao longo de quatro anos sobre catolicismo, espiritismo, protestantismo, pentecostalismo, religiões de matriz africana, religiões indígenas, islã, budismo. O professor de História, professor de Sociologia, por exemplo, pode até ver esses conteúdos, mas ele não vai ser treinado para ensinar sobre essas coisas. Você ser religioso não te capacita a saber ensinar de forma técnica, de forma laica, como exige o MEC sobre religiões para crianças. No geral, o sistema pedagógico oferecido pelo curso de Santa Maria foi muito diferenciado, completamente inovador em comparação a todas as outras vivências que eu tinha tido enquanto estudante até então. Uma pedagogia humanizada que não estava apenas no papel. De fato, os nossos professores levavam em consideração necessidades individuais de cada acadêmico, adaptavam cronogramas das atividades, adaptavam plano de ensino, tudo para atender a demandas específicas que cada uma das turmas e cada um dos polos tinham. No caso do meu polo, São Francisco de Paula, a gente ainda teve a felicidade de contar com tutores presenciais que nos acompanharam em todas as nossas dificuldades e intermediaram as demandas dos estudantes com as demandas do polo ou dos estudantes com a própria universidade, em nenhum outro momento da minha vida estudantil eu me senti tão acolhido e tão cuidado enquanto estudante como nessa licenciatura.